Olá pessoal, meu nome é Luiz Vicente e eu estou de volta com mais um vídeo para o Yojo, o que vai ser? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a como tirar adesivo aí do seu carro que você colou, da sua moto, enfim e até mesmo de alguns vidros de conserva que a gente sabe que é sempre difícil e é um abuso para tirar aquilo ali fora Então desde já eu peço para clicar aqui em gostei, deixe seu comentário e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Yojo, o que vai ser? Bora lá então! Bom, para tirar então esses adesivos que não saem de jeito nenhum, você vai pegar um secador de cabelo e vai ficar passando bem em cima dele, ele vai ficar molinho, que eu já tinha passado um pouco e você vai tirando de um jeito muito fácil, pode ver que está bem duro e não sai, porque aqui eu não passei o secador, só passei aqui Então vale a dica para vocês aí E o melhor de tudo E o melhor de tudo é que não fica aquela cola por debaixo ali ruim de você limpar depois Fica limpinho, sem nada Agora eu vou terminar de tirar o resto aqui e é isso aí É isso aí então pessoal, espero que vocês tenham gostado Funciona realmente, eu achei que ia passar muito trabalho para tirar aqueles adesivos da moto E saiu super fácil, tem alguns rótulos aí de bebida ou de vidro de conserva que sai, outros não dá certo Depende muito do material que está colado Mas aquele ali, para mim, foi o que mais deu certo até então Valeu, um abraço e até a próxima semana com mais um vídeo E hoje, o que vai ser?